Uma parceria com o Santos Futebol Clube entusiasma a garotada dos projetos esportivos da Fundação Setaporte. É que todos os domingos, o Centro de Treinamento Rei Pelé recebe os jovens atletas no gramado por onde já passaram grandes craques do peixe. Domingo de sol forte, clima ideal para reunir no gramado do CT os pequenos atletas da Fundação Setaporte. É aqui que uma vez por semana eles treinam atletismo, vôleibol e futebol. O calor não tira a disposição da garotada que sob o comando dos técnicos aprimoram suas habilidades em campo. O coordenador pedagógico fala sobre esse diferencial para os alunos. É super significativo até pela estrutura, uma estrutura sensacional para a prática esportiva. E a criançada sabe que passaram aqui grandes craques e recentemente os craques da Copa do Mundo, das seleções do México e da Costa Rica. Então para eles é sensacional. E também tem a questão de eles treinarem em outras modalidades, que eles vêm aqui treinar atletismo e vôleibol também. A novidade também trouxe um resultado positivo fora do gramado. A frequência nos treinos, a entrega das notas escolares, assim subiu muito, foi muito bom. Paulo é um grande incentivador de julho, que faz parte da equipe sub-13 de futebol. Para ele, vale a pena acordar cedo no domingo e trazer o filho para o treino. Não só pensando no futuro como sendo jogador, mas pelo menos para tirar eles da rua um pouco, tirar do videogame, tirar do computador e passar um domingo aqui logo cedo, vale a pena sim. E Júlio elogia o local. O campo é bom, as traves e tudo. As atividades no centro de treinamento Rei Pelé foram possíveis graças a uma parceria com o Santos Futebol Clube, que sempre reconheceu o bom trabalho realizado com as crianças da Fundação Setaporte. Já há algum tempo a gente tem uma relação com o Santos. Há alguns anos que a gente faz a festa de Natal no CT, a gente já fez aqui, já fez no outro CT. Eles sempre nos ajudam em relação a levar as crianças para o jogo do Santos, com o ingresso. Enfim, já existe uma relação já de alguns anos e agora a gente formalizou fazendo essa parceria. Achei muito legal, porque é um espaço privilegiado, que é para poucas pessoas. Ah, gostei muito, porque a gente está aprendendo a correr do modo certo, entendeu? E está ensinando coisas novas sobre vôlei, não é só no futebol, entendeu? Vôlei, atletismo. O presidente da Fundação veio conferir de perto o desempenho da garotada no campo e ressaltou que essa parceria foi mais uma meta alcançada. Para nós é importante essa parceria, não por ser o Santos também, porque o Santos é o maior time do mundo, é um time que tem uma história na própria cidade e nosso contexto é integração por cidade. E não poderia fazer uma parceria com outro clube, como o Santos Futebol Clube, que tem uma história já enriquecida na nossa cidade e com certeza vai estimular cada vez mais essas crianças para estar dentro do esporte. Hoje, os projetos esportivos da Fundação atendem mais de 500 crianças das comunidades de Santos e Guarujá em diversas modalidades. Isso aí só está fortalecendo as comunidades, a parceria, o prazer que eles têm de vir deslumbrar aqui do CT onde Neymar e Robinho e Pelé deslumbraram o seu belo futebol. Então, com certeza, também a parceria nas últimas reuniões entre pais e mães aumentou o número de pais. Isso, então, está dando uma importância melhor para a Fundação. Diferente, né? Ficar sempre lá no Sabó treinando, aqui como CT do Rei Pelé, um dos mais conhecidos do mundo. É muito gratificante pelo setaporte assim.